O E-M é mais roubado, o E-M é mais animado, o E-M é mais animado, o E-M é mais irado, o E-M é mais legal. Every day and every Monday é o melhor quarto do Brasil middle with a imm vem, o E-M é mais legal, o E-M é mais legal. Um, um F, um F A gente vai ganhar Errer, errer Vocês vão perder Irrer, irrer A gente vai morrer de rir Oh, oh, oh Eu vou morrer de dó Uhul, uhul Vocês tem cara de uru Eu devo produzir Ah, ah, ah Não quero reclamar Ih, ih, ih Eu vou morrer de rir Ah, 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 ah Que você vai fumar Ah, ah, ah Quatro S Quatro S Quatro S Quatro S E o dia 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 e o dia. O que é isso? O que é isso? Deixa tudo arrumadinho, coisa que você não faz Branco! 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 O que é isso? 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 O que é isso?